Deus seja louvado! Eu cumprimento a todos com a paz de Deus para com todos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, em Cristo Jesus, estarei mostrando aqui no sítio as flores, as plantas do sítio. Não esqueça de dar seu joinha, se inscreva no canal e vamos para o vídeo em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Essa última plantinha é a tombeja. Muito linda, tem vários pezinhos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é teu nome. Glórias, glórias a ti, Senhor. Deus seja louvado. Até o próximo vídeo. Se assim o Senhor permitir. Glória, glória, glória a Deus.